O Flamengo também é bom, eu gostava muito porque eles sempre pegaram muito no meu pé e eu sempre o jogador que gostava desse chamado desafio, então tinha essa vontade de fregol para irritar o estante. Depois, Romário fez grande jogada individual na área e batou a partida, como se estivesse dando uma resposta. É aquela torcida charmosa, é aquela torcida elegante na sua maneira de torcer, sem dúvida, é a do Fluminense. O Fluminense, eu vi muito pouco, mas é a torcida mais charmosa que eu tive, o prazer de vestir a camisa. A torcida do Fluminense é uma torcida realmente muito especial para o futebol brasileiro. Romário já estava virando para dois a um, sendo chamado de sinistro. O Fluminense é um gol do Romário, ele é o melhor do mundo, ele está no meu time. O Fluminense é um gol do Romário, ele é o melhor do Fluminense. O Fluminense é um gol 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 do Fluminense. Quando eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. O Fluminense é um gol do Fluminense é um gol do Fluminense. Lhe de Fluminense é um gol do Fluminense.